O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Uma galáxia nas profundezas do universo, refletindo o estado de coisas que imperava apenas 800 milhões de anos após o Big Bang. Está ajudando os cientistas a entenderem um processo de nome difícil, mas não tão complicado de entender. A reionização cósmica. A gente sabe que estrelas são poderosas usinas de radiação eletromagnética, ou seja, luz, nas suas mais variadas frequências. E essas partículas de luz, quando têm energia suficiente e encontram pela frente átomos, acabam arrancando elétrons que giravam ao redor deles. Os átomos neutros se tornam íons, daí o nome reionização. Mas por que o re? Bem, imagina-se que o universo, pouco depois do Big Bang, estivesse completamente ionizado por conta da radiação cósmica de fundo, que naquela época era de alta energia. Os fótons, nome dado às partículas de luz, não conseguiam transitar, porque o cosmos era muito denso. Mas também não deixavam elétrons e núcleos atômicos se reunirem de forma estável. Até que a expansão levou à tamanha diluição que isso se tornou possível. O universo se tornou transparente, deixando a luz passar, e os átomos se tornaram eletricamente neutros. E aí surgiram as estrelas e galáxias, gerando mais luz de alta energia, e mais uma vez o gás primordial do universo passou a ser ionizado. Aí localmente, essa é a tal reionização. A lógica diz que esse processo deve ter acontecido, mas os cientistas buscam evidências de como e quando. E é aí que entra o estudo da galáxia distante A370PZ1, conduzido por Romain Meyer, estudante de doutorado no University College London, no Reino Unido. O resultado foi apresentado na reunião anual da Sociedade Astronômica Europeia, realizada virtualmente. A galáxia observada, graças ao potente telescópio espacial Hubble, remonta à época em que o universo tinha apenas 800 milhões de anos. E na luz que vemos dela, entre 60% e 100% dos fótons ionizantes estão escapando, certamente ionizando a bolha local de tênue gás em que ela está envolta. O resultado ajuda a discriminar entre duas hipóteses para o processo de reionização cósmica. Ou que ela talvez tenha sido promovida por muitas galáxias que vazavam pouco os seus fótons de alta energia, ou que ela tenha sido tocada por um grupo menor de galáxias, mas muito luminosas, com uma taxa de escape dos fótons muito maior, acima de 50%. Esse resultado aí, Cássio, parece se alinhar com essa segunda hipótese, né? Algumas poucas galáxias muito luminosas que emitiam muita radiação e foram ionizando a partir delas o resto do universo. Como é que você vê esse resultado aí no contexto desse estudo de reionização? Bacana, bacana, porque é o seguinte, você tem essa busca aí por essas primeiras galáxias, na verdade até as primeiras estrelas, o que a gente chama de população 3, são estrelas do universo primordial, em que o universo era basicamente hidrogênio, sem contaminação de elementos mais pesados. Claro, pitadas de hélio, mas o que a gente chama de elementos pesados em astronomia, é tudo mais pesado que o hélio, né? Os metais. E essa mistura química, esse enriquecimento químico, altera as propriedades das estrelas, elas mudam a temperatura, a temperatura varia de acordo com o enriquecimento químico dessas estrelas. E nesse universo primordial, espera-se que com estrelas de hidrogênio puro, eram muito mais quentes e muito maiores do que as estrelas atualmente, e conseguem irradiar muito mais. Associado a isso, não deu tempo ainda de produzir poeira nas galáxias, né? Quando elas morrem, explodem supernovas e tal, vai se formando poeira estelar, interestelar, o que bloqueia a emissão de radiação. Então, nesse contexto aí que nós estamos vendo esse resultado, as galáxias são mais transparentes, deixam escapar mais radiação, justamente porque elas são pobres em poeira, que absorve a radiação ultravioleta. Então, é bacana, né? Isso está começando a encaixar essas teorias todas com essa observação. E lembrando que um dos objetivos, né? A chave, um dos principais objetivos do telescópio espacial James Webb, é observar no infravermelho médio, justamente onde essas primeiras galáxias vão acabar ficando mais brilhantes, por causa aí do desvio para o vermelho dessa radiação. Toda essa radiação é ultravioleta, mas como elas estão lá longe, lá no início do universo, o desvio para o vermelho joga essa radiação ultravioleta para o infravermelho, e aí elas se tornam muito brilhantes e vai ser um desses objetivos, um dos alvos principais do próximo telescópio espacial. Agora, eu imagino que essa galáxia aí que está sendo observada, ela, 800 milhões de anos após o Big Bang, e mais uma vez, como a gente costuma falar por aqui, no limite ali do Hubble, a partir do momento que você tiver o James Webb, você vai ter acesso a galáxias ainda mais distantes, e aí vai dar para saber se esse aí é um bom exemplo, é um exemplo típico, ou se de repente é um ponto fora da curva ali, porque a gente não sabe muito bem, ainda tem muito poucos exemplos dessas galáxias aí da era da reionização. É, aquilo que a gente debateu na última semana, nós estamos empurrando a fronteira cada vez mais longe, então estão começando a aparecer esses casos, agora apareceu um caso que está se encaixando bem na teoria, mas realmente, será que esse é um caso típico, ou ele é um desses casos bizarros que a gente vai achar, e depois vai descobrir que eles é que são os típicos, né? Isso é uma grande questão de sempre estar envolvida com a expansão, com o limite que nós temos para a ciência, então essa frente está indo nos limites que a gente nunca viu antes, então é um caso bastante interessante, que fecha com a teoria atual, mas que no final das contas pode se mostrar como sendo um caso bizarro.